E a Justiça de Minas ouviu hoje pela primeira vez moradores, pescadores e comerciantes diretamente prejudicados pela tragédia da barragem de Brumadinho, justamente no dia em que a Vale foi condenada pela sexta vara da Fazenda Pública e Autarquias a reparar todos os danos ambientais causados pela lama. Na condenação, a primeira em nível estadual, o juiz Elton Pupo Nogueira não fixou o valor a ser pago, porque ele entendeu que ainda não é possível dimensionar o tamanho dos danos. Mas a decisão mantém um bloqueio de 11 bilhões de reais da empresa Vale. E agora a gente tem que partir para o lado concreto, de ver quanto cada um teve de prejuízo para que as pessoas sejam ressarcidas. E não só o prejuízo individual, mas o social também. Porque a gente vê que as comunidades foram afetadas no modo de vida delas e isso precisa também ser restabelecido. Além de causar a perda de quase 300 vidas, os rejeitos da Vale arrastaram o sustento de agricultores, comerciantes e pescadores. O prejuízo é incalculável. A incerteza de como será daqui para frente toma conta de quem vive há meses sem uma resposta. 20 pessoas foram ouvidas hoje pela Justiça. O objetivo é traçar um panorama dos danos sofridos pela população. Foi a primeira vez, depois de quase seis meses, que pessoas diretamente atingidas foram ouvidas em juízo no processo aberto contra a mineradora Vale. Soraya cultivava verduras no distrito de Parque da Cachoeira. Ela reviveu o desespero do dia 25 de janeiro, que foi registrado em vídeo por vizinhos. Além da nossa horta, temos mais 12 produtores impactados também. Na minha horta, 11 famílias, mais 12 famílias no decorrer do córrego. Estamos há seis meses parados com dívidas de Pronaf, que, assim, eu sou agricultora que peguei pouco, né, eu devo, suponhamos, 28 mil para o banco, mas eu tenho agricultores que devem 150. O meu desespero hoje, porque eu tenho família para cuidar, é perigoso eu ir para o acordo, por causa que nós não temos resposta, ela não senta, ela não faz nenhuma proposta para a agricultura. Então, quer dizer, vamos para o acordo no desespero, mas não que eu vou aceitar, vou ouvir. A Dilson tinha uma mercearia e um depósito de gás no mesmo distrito. Foi obrigada a fechar as portas. O depósito eu vendi o caminhão, porque não tem como manter, e a minha mercearia também está bem decadente. E não só eu também estou lá, não. Tem muitos comerciantes, lá tem, se não me engano, acho que 8 ou 10 comerciantes, e a gente, então, cada um indo para pior. Você acha que vai fechar tudo? Eu creio que sim, se continuar de reguitar, vai que todo mundo fechar. Essas pessoas têm trazido com toda honestidade e tranquilidade dentro do possível a realidade do que elas viveram. A vontade delas é trazer aqui para essa mesa, é trazer para esse processo a verdade do que aconteceu. Elas não querem nada mais do que aquilo que elas perderam. No próximo dia 6 de agosto, o juiz deve ouvir mais 15 testemunhas para colher as provas dos danos ambientais e ao patrimônio. A Vale não nega os danos e diz que há um amplo estudo para diagnosticar os estragos. Obrigado. Obrigado.